Começaram hoje os diálogos para o desenvolvimento sustentável. Um espaço aberto pelo governo brasileiro com apoio das Nações Unidas para os debates. Nós vamos agora ao nosso estúdio do Rio de Janeiro com Renata Soares, que tem mais informações sobre a Conferência das Nações Unidas, a Rio Mais 20. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. Bom, no quarto dia da Rio Mais 20, o governo brasileiro apresentou um documento consolidado sobre os acordos já firmados entre as delegações dos países que participam da conferência. Vamos então ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Este texto consolidado tem 56 páginas. A ideia é que ele seja discutido e fechado até a noite de segunda-feira. O texto retoma, por exemplo, o princípio de responsabilidade comum de todos os países em relação à mudança climática, mas com participação diferenciada na hora de se estabelecer metas de redução de gases de efeito estufa na atmosfera. Agora, o que há de mais inovador e importante no documento, segundo o governo brasileiro, é a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A grande discussão que vai se desenrolar nos próximos dois dias aqui na Rio Mais 20 é como encontrar ferramentas econômicas e financeiras para a implementação desses objetivos. O texto, ele incorpora a ideia de um processo intergovernamental a ser levado a cabo até 2014 para a elaboração de uma estratégia financeira para a implementação do desenvolvimento sustentável. Obrigado. 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 Obrigado.